Na tela pra você a comparação. Shudy Yamauchi, 1,70m, bateu 61,3m, tem 25 anos, um catel de 20 lutas, 12 vitórias, 8 derrotas. Apóstoles Popó, 1,70m, também bateu 61,450g, 21 anos, 7 lutas, 5 vitórias e 2 derrotas. Categoria Peso Galo, vamos para a primeira luta do Smash Fight! Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o primeiro confronto do Smash Fight! Categoria Peso Galo e as emoções começam desta maneira, pois no corner azul da cidade de Paranaguá, no Paraná, sua equipe OCS Jiu-Jitsu, 7 lutas, 5 vitórias, 2 derrotas, 1,70m, 21 anos, bateu 61,4m na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro Apóstoles Popó! Seu adversário para este confronto está no corner vermelho da cidade de Curitiba, no Paraná, sua equipe Yamauchi, 20 lutas, 12 vitórias, 8 derrotas, 1,70m, 25 anos de idade, 6, 1,3m na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro Jiu-Jitsu e Yamauchi! O árbitro central deste confronto, o professor William Vianna. Senhoras e senhores, primeira luta, despite previsão de 3 rounds de 5 minutos. William Vianna, o árbitro do duelo. As regras foram passadas, de boa dúvida para a regras, de boa dúvida para a regras, peço que vocês obedeçam os meus comandos, cumprimentos, bom show! Ninguém tem dúvidas com as regras, eles se cumprimentam, vamos para a luta! Apóstoles Popó, Xiu-Jitsu e Yamauchi, quem leva essa? Está valendo a primeira luta do card principal do Smash Fight, ao vivo de Curitiba, para você na tela dos canais do Sport Interativo. Vem com a gente! Você está comigo, Guilherme Maia, Breno Macena, nos comentários, reportagens de Bruna Deltro e você, que participa com a gente, a hashtag está na sua tela, Casa das Lutas. Está dominando o centro do Keiji Yamauchi, ele que tem o calção vermelho e preto, calção todo preto para o Popó. Já percebe que o Xiu-Jitsu é um pouco maior que o seu adversário, tem a envergadura a seu favor, que vai facilitar na hora de uma entrada de queda, ou até mesmo evitar as aproximações do seu adversário. Então começa melhor que o seu adversário na teoria. São três rounds de cinco minutos, ou você já sabe, até durar no estoque. Pontuação é round a round, como nos grandes eventos de MMA pelo mundo. Encontrou a distância o Yamauchi. O Popó conseguiu inversão, coloca o seu adversário com as costas na grade. Eles vão fazendo ali o trabalho na grade, o trabalho de força. E vamos ver se alguém vai querer levar a luta para o chão. Ou se eles vão permanecer com a trocação durante grande parte do duelo. Eles vão trocando joelhadas no clinch do Muay Thai. Aí conseguiu fazer a inversão o Yamauchi. É um trabalho de esgrima ali com os braços. Essa posição favorece para mim o Popó, mas já saiu. O Xiu-Jitsu conseguiu se desvencilhar ali. Voltamos para o centro do queiro. 13 e 15 para terminar o primeiro round. Olha só, no single leg, tenta levar para o chão o Yamauchi. E consegue, conseguiu levar para o chão. Vamos ver o trabalho de chão dele. Xiu-Jamauchi, atleta da Yamauchi Team. É, agora a diferença aumentou muito. Porque o Xiu-Jitsu é bem melhor que o Popó no chão. Está em casa, tem dois minutos e cinquenta e cinco para trabalhar. Tem que ter calma, tem que ter paciência para trabalhar. Atirar aquela perna direita dentro da guarda do Popó. Para quem sabe terminar golpeando, pegar um braço ou umas costas. Tentando sair dali o Apóstolos Popó e consegue. Deu um gás ali, conseguiu sair do chão. Volta para a posição em pé, o Popó. Estamos na metade do primeiro round. Volta para a trocação, Popó. O que ele quer, não queria ficar no chão com o Yamauchi. Dois atletas paranaenses. O Yamauchi de Curitiba, onde acontece o evento. E o Popó de Paranaguá, interior do Paranaguá. Boa sequência do Yamauchi. Inclutou a distância, solta a joelhada. Olha, sentiu o soco ali na região do baço ali. Bom chute do Yamauchi. Melhor na luta. Sentiu Popó. Sequência do Yamauchi. Vai para tentar terminar com o duelo. Outra sequência de joelhadas. Sentiu Apóstoles Popó. Primeiro round, muito bom de Chute. Yamauchi. Eles vão para a trocação. Franca sentiu Apóstoles Popó. É fim de luta. Chute. Yamauchi é o nome dele. Vencendo na trocação. Franca aberta. Para vencer para o nocaute ainda no primeiro round de Breno Massina. Sem som e sem imagem. Foram no mínimo quatro golpes precisos que balançaram o Popó. O último, um cruzado de esquerda que entrou na ponta do queixo. O juiz acabou intervindo muito bem. E você vê nocaute excepcional. Nocaute técnico dele, Chute Yamauchi. Você vê o seu irmão aí, o Goit Yamauchi, atleta do Bellator. Entrando no queijo, cumprimentando ele. Um momento família aí no Smash Fight edição número 4. Vamos ver no replay. Golpeando e foi esse aí de esquerda. Pum, ponta do queixo, caiu. Se fosse o primeiro golpe, o árbitro não teria interrompido. Mas foi uma sequência de dois knockdowns. E o árbitro prezou pela integridade física do atleta. E decidiu assim, determinar o nocaute técnico. Primeira luta da noite. Para a conta, vitória nocaute técnico. Chute Yamauchi. Para começar com tudo, o Smash Fight. O que você está vendo, amigão? Não tem enrolação, não. A galera vai para o pau, vai para a luta. E a gente já começa com um grande nocaute. Vamos para o anúncio oficial do vencedor. Chega mais, Júnior Futuoso. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio oficial desse confronto. Aos 3 minutos e 25 segundos do primeiro round, o árbitro central desse confronto, o professor William Vianna, interrompe a peleja. E declara vencedor por nocaute o atleta. Chute Yamauchi. E você já sabe, venceu. Além de ganhar aquela bolsa, aquele din-din na conta, ganha como prêmio também falar para o Brasil, falar com a nossa Bruna Deltri. Já estou aqui com o primeiro vencedor dessa noite, Chute. Chute, você tinha me falado que você é um especialista em finalização e agora ganhou com o nocaute. Como é que é a emoção de vencer com o nocaute? Olha, nocaute de verdade mesmo, esse foi o primeiro, né? Outra vez foi no próprio Smash, a interrupção médica. Cara, outra emoção. Eu tenho bastante luta de Muay Thai, mas o nocaute A aqui, o trabalho da minha equipe é muito boa. Os patrocinadores sempre estão comigo também. Então o trabalho é tudo para eles aí. E deixando a torcida feliz, porque a torcida estava toda para você, né? A torcida sempre comparece nas minhas lutas. Graças a Deus eu tenho bons amigos, bons patrocinadores, bons alunos. E agora quero voos maiores aí. Eu quero o cinturão do Smash.